E não se vai Tudo em volta Vou viver sem o meu olhar Vou te mostrar Vou lá nos nunca mais Tudo mais as coisas não foi em mim Vou dançar sozinha Vai nos nunca mais O que farei Sem teus olhos olhar Os olhos meus Os seus braços que me aqueceram Não estão aqui Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Vou dançar sozinha Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Tchau, tchau.